E aí galera, estamos aqui na Vouga, o maior e melhor concessionária Fiat do Brasil, juntamente com a Autofoz em Foz do Iguaçu. Abraço pessoal da Autofoz aí. Conheça essas duas unânimes, receptividade com cliente, volume de vendas, tratamento VIP pra todo mundo e a estrutura das duas lojas, né, dos concessionários. Aí aqui é do dono aí da Vouga, o Fiat Tipo de época. Foi o primeiro carrinho vendido nessa loja, assim que a loja abriu na época, né, muitos e muitos anos atrás. Incrível, rapaz. Eu não canso de filmar esse carro. No meio aí das beldades aí, os fastback, grande Fiat Tipo aí. Como se fosse um Fiat Uno, né, enorme, largo, né, motor valente. Salvo engano é 1.5, né, fastback aí. Mãe comprou uma fera dessa daí. Vai fazer o pagamento ali do carro à vista, né. É isso aí. É isso aí. Obrigado.